Três motivos que explicam por que os casos de COVID caíram em Israel. Olá, pessoal! Meu nome é Charles, sou médico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre COVID em Israel. Aproveite para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, ative as notificações. Deixe a sua avaliação aqui no vídeo, deixe o seu like ou deixe o seu dislike. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos nos grupos de Zap, nos grupos de Telegram. Escreva aqui abaixo algum comentário a respeito desse vídeo. Três motivos que explicam por que os casos de COVID estão caindo em Israel. O primeiro motivo é a vacinação da população israelense. Israel é o líder mundial em aplicação de vacinas. Já vacinou quase metade da sua população. Ontem foi publicado um estudo científico na revista médica New England Journal of Medicine. De acordo com os dados desse estudo científico, duas doses da vacina que está sendo aplicada em Israel proporcionam uma redução de 94% dos casos sintomáticos de COVID, proporcionam uma redução de 87% das hospitalizações relacionadas com essa doença, e uma redução de 92% dos casos graves de COVID-19. A aplicação de uma dose dessa vacina, de acordo com os dados desse estudo científico, é 72% eficaz para prevenir as mortes causadas pela COVID-19. Então, esses números que foram divulgados ontem são números animadores em relação à vacinação em Israel, e esses números ajudam a explicar por que os casos de COVID estão caindo naquele país. O segundo motivo que explica por que os casos estão caindo é a testagem em massa que é realizada naquele país. Israel, com seus 9 milhões de habitantes, já realizou quase 12 milhões de testes de COVID. Isso dá 1.289.000 testes para cada 1 milhão de habitantes. É mais de um teste por habitante. Para efeito de comparação, no Brasil, que tem estimados 210, entre 210 e 213 milhões de habitantes no Brasil, foram realizados aproximadamente 28 milhões de testes, bem menos testes do que foram realizados em Israel. Israel, entre os países com mais de 5 milhões de habitantes, ele está entre os primeiros em realização de testes. São muitos testes e essa testagem em massa, ela é efetiva para ajudar com que os casos sejam menores, com que os casos sejam tratados logo no início, sejam isolados e que seja contida a pandemia. Essa medida é muito importante para a redução de casos e para a contenção da pandemia. O terceiro motivo que nos ajuda a explicar por que os casos estão caindo em Israel é o lockdown. Israel iniciou o seu terceiro lockdown, iniciou o seu terceiro lockdown em final de dezembro e nos últimos dias está relaxando um pouco esse lockdown. Foi um lockdown que quase durou dois meses em Israel. É importante que a gente lembre que o lockdown é uma medida de exceção e ele não funciona sozinho para conter a pandemia. Ele também só funciona se for bem feito. Não adianta fazer um lockdown pela metade. Não adianta que as pessoas fiquem em casa, sem máscaras, próximas às outras, em ambientes mal ventilados. Isso não adianta. O lockdown só é efetivo se as pessoas pelo menos cuidarem um pouco dentro das suas casas, manterem pelo menos uma certa distância e ficarem sempre que possível em ambientes bem ventilados. O lockdown sozinho, ele não funciona. Ele só funciona junto com outras medidas, como foi feito em Israel, junto com vacina e junto com testagem em massa. O lockdown, ele permite que o sistema de saúde continue atendendo dentro de certas condições, continue realizando os atendimentos dos pacientes com COVID. Ele é útil em sistemas de saúde em que as UTIs estão lotadas ou quase lotadas. Mas o lockdown, ele tem efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? Ele prolonga a pandemia, porque se não tivesse lockdown, o vírus ia se espalhar rápido e isso não ia permitir com que novas cepas surgissem. Quando surgem novas cepas, as pessoas podem se infectar novamente. E isso permite o prolongamento da pandemia. Então, entre os efeitos colaterais de um lockdown, são o prolongamento da pandemia e surgimento de novas cepas. Por isso, ele é uma medida de exceção que só deve ser feito se realmente for bem feito e se for realizado junto com outras medidas. Lockdown sozinho não é o ideal. Esses foram, então, os três motivos que explicam por que os casos de COVID estão caindo em Israel. É interessante que a gente entenda por que as coisas acontecem em outros países e por que não estão acontecendo, infelizmente, no nosso país. Pessoal, nós já preparamos vários vídeos sobre COVID-19. Um deles eu gostaria de destacar, que é esse aqui, sobre as 30 atitudes para se evitar a COVID-19. É um vídeo muito interessante, mas nós também temos outros vídeos aqui no canal. Nós vamos deixar aqui essa playlist para você assistir mais alguns vídeos sobre esse assunto. Muito obrigado por você assistir.